Fala pessoal, tudo bem? Luiz aqui e depois de quatro meses aí trabalhando noites e noites, usando todo o meu tempo livre, finalmente eu tenho uma engine aí que tá quase 100% rodando no Dreamcast e no Sega Saturn. E eu queria mostrar pra vocês aqui, antes de eu começar a fazer um level, como que tá funcionando, tudo. Acho que vocês vão gostar de ver as duas lado a lado. A do Sega Saturn tá um pouquinho mais adiantada, porque é que eu tenho trabalhado desde o início do projeto, né? Mas não tanta diferença assim. Então aqui, do lado esquerdo é a versão do Dreamcast, a do lado direito é a versão do Sega Saturn. Vocês podem ver que tem algumas diferenças, mas é algo, coisas que eu vou corrigir. Por exemplo, as gotas na versão do Sega Saturn, elas estão mais retas e no Dreamcast elas estão mais inclinadas. Mas isso é só detalhe, né? E tem alguns bugs também que eu preciso corrigir. Mas podemos ficar contente. Eu acho que o primeiro jogo aí, 100% brasileiro, vai sair do papel, vai sair do sonho. E é isso aí. Agora eu vou pegar tudo isso aqui que eu fiz, dar uma corrida nos bugs, tentar deixar as duas o mais parecido possível, construir um level e montar um trailer aí pra lançar no mês que vem. Vocês estão sendo os primeiros a verem isso. E eu me sinto feliz de ver algo que eu fiz rodando nessas duas máquinas. Mas é isso aí, pessoal. Valeu aí pelo apoio. É nóis!